Até que enfim esse canal saiu! Seja muito bem-vindo a esse novo espaço que é a Arcádia, agora no YouTube. Eu já vou começar trazendo para esse universo nosso da escrita, da literatura, cinco passos para você planejar o seu texto. Exatamente cinco passos para você planejar a sua narrativa, mas depois da nossa vinheta. Mas antes de passar os nossos cinco passos, eu quero mostrar uma outra técnica que se chama técnica Pomodoro. Essa técnica consiste em utilizar o tempo de forma cronometrada. Você vai dividir ele em um tempo de trabalho e um tempo de descanso. Você pode também abaixar... tem aplicativos que facilitam o uso dessa técnica, então você pode baixar um deles e utilizar. Essa técnica consiste na divisão de tempo, então vamos usar o básico dela. 25 minutos para trabalho, 5 minutos para descanso. Esse tempo de descanso você vai se distanciar do que você está fazendo. Tomar um café, olhar uma mensagem, falar da raça ao cachorro, não importa. E 25 minutos, você vai estar focado na produção do seu texto. Falou? Então vamos lá. Nosso primeiro passo... Deixa eu ler aqui, porque memória não é o meu forno. O primeiro passo é a tempestade de ideias, ou brainstorm. Você vai pegar todas as ideias que você tem a respeito da sua narrativa, do texto que você quer escrever, e vai jogá-las todas num papel. É importante que seja num papel. Escrever no papel vai fazer toda a diferença para o nosso cérebro. Então, nesse primeiro momento, pode jogar suas ideias todas escritas no papel de qualquer jeito. Pode ser no mapa mental, pode ser em tópicos, em um texto corrido, não importa. Não importa. Jogue todas as ideias que você tem sobre o seu texto. Não importa se seja um conto, uma crônica, um romance. Coloque todas essas ideias que você tem, não importa se elas são viáveis ou não. Depois a gente vai organizar isso. O segundo passo nós vamos chamar de página teste. O que é isso? Você vai reunir um aspecto da sua história. Ou seja, um exemplo. Se a minha história se passa numa delegacia, eu vou pegar o aspecto delegacia, ou policial, ou até mesmo a vítima, alguns dos aspectos que eu quero para o meu texto, e vou discorrer uma página inteira sobre ele. O que eu sei, o que eu não sei. Pode ser um texto mais poético, pode ser um texto mais auto-explicativo, não importa. Então você vai simplesmente utilizar esse primeiro momento para testar os seus conhecimentos acerca do seu texto. E como você vai construir parte dessas ideias, colocar as ideias que você fez no primeiro ponto dentro do seu texto. Essa página teste, como o nome diz, é teste. Não vai ser o seu texto propriamente dito. É só uma primeira opinião sobre as ideias que você tem já em um texto, um primeiro teste. Terceiro passo é a escaleta. Na escaleta você vai pegar as ideias que você teve na tempestade de ideias e organizá-las de forma cronológica. Ou seja, como você vai colocar dentro do seu texto. Aí você já vai começar a visualizar todo o romance, o conto que você estiver escrevendo. Então nesse momento, você vai estar mais focado no seu projeto, como ele vai ser escrito. Como você vai colocar todas as ideias que você teve no papel e para que isso aconteça. Então lembrando da estrutura de três atos, você vai ter que colocar um início, um conflito, que é o principal para essa história, e uma resolução. Que pode ser aí fechada ou aberta, não importa. Mas você vai organizar isso a partir desse pensamento. Começar a fechar essas ideias. Aí você vai colocá-las em tópicos, todas organizadinhas, as cenas. Se for um romance, você pode dividir ali em capítulos e colocar cenas por capítulos. Se for um conto, só os tópicos básicos já vai bastar para você ter uma noção maior do esqueleto do seu texto. A escaleta. O quarto passo é a objetificação. Palavra difícil. Nela você vai pensar como você vai escrever esse texto. Ou seja, eu vou escrever de manhã, à tarde, à noite. Eu vou escrever cinco páginas por dia ou uma só. Eu vou escrever mil palavras ou cem palavras desse texto. É importante que esteja todo dia. Eu até contei para vocês que eu tenho a minha meta de escrever um conto por dia. É a minha meta atual. Então eu tento fazer isso. Sento na minha rotina, leio um conto, primeiramente. Para ter um pouquinho mais de inspiração. Depois eu leio uma poesia e aí eu vou para a produção do conto. Eu não saio da frente do computador enquanto eu não escrevo esse conto. Para você pode ser uma quantidade de palavras ou uma quantidade de páginas. Não importa. Você vai escolher o momento que você tem no seu dia. Sempre separe o momento. Se você tem só meia hora no seu dia, não tem problema. Use essa meia hora a favor da sua escrita, do seu texto. Não importa a quantidade, mas sim a qualidade e a rotina. E o cinco e o último passo, na verdade, já é a própria prática. Escreva o seu texto. Pode ser a mão, pode ser no computador, pode ser com tinta nanquim. Se você é um pouco mais erudito, digamos assim. Não tem problema. Esse último passo é você pegar essa escaleta e produzí-la no seu texto. Usando a sua linguagem, colocando todos os elementos que um texto precisa. E que nos próximos vídeos nós vamos estar comentando mais. Esse primeiro vídeo é uma introdução para você começar a organizar a sua história. E é isso, nosso primeiro vídeo. Mas na próxima semana a gente já volta com mais novidades sobre a escrita literária. Você pode também ter mais dicas lá no nosso Instagram. Arroba a Arcádia Literária. Nosso grupo do WhatsApp. Nosso canal do Telegram. Que estamos organizando diversas indicações de contos. E também desafios de micro-contos para você ir aperfeiçoando a sua escrita. Se você gostou desse vídeo, já pode curtir. Comentar aqui embaixo o assunto que você quer para os próximos vídeos. Alguma dúvida que você teve. E compartilhar esse vídeo também com a sua família, os seus amigos, inimigos também. Não tem problema. E até a próxima semana.